Nos últimos dias aqui, com certeza o jogador que eu mais fiz vídeos foi sobre o Bruno Zappelli. Porque desde o jogo contra o Galo Maringá, passando pelo jogo do Cianorte e agora também contra o PSTC, é muito claro que o Zappelli é o melhor jogador do Atlético. É o jogador mais criativo, é o jogador mais técnico, é o jogador que acho que vem sendo o melhor jogador do Atlético nesse início de temporada como um todo. Então assim, quando a gente vê o Zappelli em campo, eu acho que dá pra dizer que a gente tem um Atlético melhor. É até engraçado lembrar que no início da competição, nos primeiros jogos ali, a gente tinha o Alex Santana sendo o jogador mais exaltado e tinha gente falando, ah, mas o Alex Santana barrou o Zappelli. E cara, foi só o Zappelli ter uma mínima sequência de jogos que a gente percebe o funcionamento desse time com o Zappelli e o funcionamento sem o Zappelli. Eu acho que de maneira geral, é um Atlético que cria muitas chances, de maneira geral, é um Atlético criativo, é um Atlético que encontra boas soluções pra chegar ao gol adversário. Mas eu acho que com o Zappelli em campo, isso se potencializa muito e muito e muito e muito mais. Só a gente pegar esse último jogo que o outro é o PSTC e a gente ver as jogadas que o Zappelli teve envolvido. O gol foi o de menos, assim, vou ser bem sincero com vocês. Tiveram, por exemplo, jogadas de condução, que não necessariamente é a característica principal do Zappelli, que o Zappelli levou super perigo, passando por um, passando por dois, passando por três, numa faixa central da defesa do PSTC, que você fica pensando, cara, o Zappelli é o cara do passe, não é o cara da condução. Mas se o Zappelli for adicionando questões ao jogo dele, o Atlético vai ter um meia melhor e o Zappelli vai ser um jogador mais completo pra ele e o Atlético, naturalmente, vai sair um time beneficiado por esse Zappelli cada vez melhor. Foi um jogador que deu assistência pro Christian finalizar a bola na trave, participou de outras jogadas perigosas ali, chegando, botando o Canobre em profundidade, botando o Coelho pra jogar, trazendo o Julimar pra mais perto pra interagir junto com ele. E eu, no final das contas, acho que foi uma partida muito convincente do Zappelli. E se tem algo que eu quero chamar a atenção da grande mudança do Zappelli desse início de temporada, até mesmo pra temporada passada, é a questão da liberdade. Porque na temporada passada, o Zappelli não era o meia principal do Atlético. Quem era o meia principal do Atlético era o Vitor Bueno. Então, o Vitor Bueno, naturalmente, tinha menos compromisso defensivo. O Vitor Bueno podia flutuar por mais zonas. A gente chegou a falar aqui em vários momentos. O Vitor Bueno é o Batman, o Zappelli é o Robin. Mas a partir do momento que o Vitor Bueno sai e o Atlético resolve apostar no Bruno Zappelli, que eu acho que era uma decisão acertadíssima, eu não vejo nada que o Vitor Bueno fazia que o Zappelli não pode entregar. O Zappelli ganha mais essa liberdade. O Zappelli ganha mais protagonismo. O Zappelli vira referência. No último jogo, a gente teve o Venecius Cauê sendo o Robin do Zappelli, o Christian sendo o Robin do Zappelli, o Fernandinho sendo o Robin do Zappelli, mas no final das contas, o verdadeiro Batman era o Zappelli. O verdadeiro protagonista era o Zappelli. E o time vem funcionando muito bem através do controle, da capacidade de passe, da dinâmica, das movimentações do Zappelli. O Zappelli mais um jogo, em muitos momentos, lateralizando para jogar junto com os pontos, junto com os alas, para encontrar zonas de menor pressão. O Zappelli, em muitos momentos, recuando para pegar essa bola no pé dos volantes, para aí sim fazer a condução e chegar numa zona mais perigosa, uma zona de entrelinha, uma zona até mesmo entrando na área. A gente viu mais de uma vez o Zappelli entrando na área para finalizar. Então, eu vejo cada vez mais zonas do campo que o Zappelli é influente, eu vejo cada vez mais características que o Zappelli acrescenta para o jogo dele, e eu vejo cada vez mais um Atlético com camisa 10 de um nível muito alto. Eu acho que o nível de conversa em relação ao Bruno Zappelli, já passou da hora de ser outro, e não é por causa do Campeonato Estadual. O Campeonato Estadual é uma pequena prévia do que o Bruno Zappelli é capaz de fazer. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele deve olhar para o seu camisa 10 e falar eu tenho camisa 10 de peso, porque é exatamente isso que o Atlético, ele tem. O torcedor do Atlético, eu acho que ele se sente muito preocupado de se empolgar com o Campeonato Paranense, e acho que ele está justo. No futebol, você controlar expectativas é importante, porque o futebol é muito fácil você se frustrar. Mas assim, eu, se eu pudesse dar um palpite por tudo que eu vi na temporada passada, um Zappelli menos adaptado, um Zappelli menos protagonista, um Zappelli com menos espaço no time todo do Atlético, fazendo boas partidas contra Grêmio, contra Flamengo, contra Atlético Mineiro, contra Bragantino, eu acho que esses Zappelli ganhando mais moral, ganhando mais corpo, ganhando mais espaço no time do Atlético como um todo, a gente vai botar os Zappelli em top 5 meio campistas no futebol brasileiro, fácil, 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 fácil. E eu nem estou falando de números. Nesse início de temporada, por exemplo, é com muita sobra o jogador que mais construiu oportunidades de gol para o Atlético. Isso a gente não precisa ficar indo com uma lupa para encontrar o porquê o Zappelli é muito importante. E eu acho que isso também é uma boa notícia. Porque eu não vejo problema nenhum a gente chegar aqui e falar Ah, ele deu 4, 5, 6 assistências para a finalização, ele ganhou 2, 3 duelos. Isso faz parte do jogo. A gente como analista de futebol, a gente precisa de auxílios para estar lendo de diversas maneiras um jogo de futebol. Mas o impacto do Zappelli é cada vez mais perceptível. Para quem entende de tática, para quem não entende, para quem lê número, para quem não lê, o Zappelli hoje, ele é, de alguma maneira, a fonte principal do jogo do Atlético. Como, por exemplo, em algum momento já foi o Fernandinho, como, por exemplo, em algum momento já foi o Teranj. E o desafio do Atlético e do Zappelli é continuar nesse protagonismo porque é natural. Quanto mais ele joga, quanto mais ele aparece. Por exemplo, o analista do Cascavel, ele já vai falar ali para o treinador do Cascavel Cara, esse cara está jogando muito. Bota uma marcação individual nele. E o Atlético, ele vai precisar encontrar caminhos para o Zappelli fugir dessa marcação. E acho que, nessa questão, o Zappelli é muito diferente porque tem drible e o Zappelli é muito imprevisível. Tanto no passe, tanto no drible, tanto na condução da jogada. É muito difícil você entender o que o Zappelli vai fazer. É muito difícil você antecipar o Zappelli. E eu acho que o grande desafio do marcador é esse. Estar alguns segundos na frente de quem ele vai marcar. Mas, assim, precisa ser um belo marcador para estar na frente do Zappelli. E eu acho que está aí um pouco a magia do jogo do Zappelli. Essa capacidade de sempre estar alguns segundos na frente. Se você parar para pensar, qual é um dos superpoderes favoritos quando você pergunta para o outro? Ah, qual o superpoder que você queria ter? A pessoa, ela costuma falar o seguinte. Pô, queria ler o futuro. Queria estar no futuro. E o Zappelli, de alguma maneira, ele tem esse superpoder. Fiquei feliz pelo gol. Acho que outros gols poderiam ter saído. Acho que outras jogadas que o Zappelli acabou participando poderiam ter gerado gol. Mas, no final das contas, a influência, o impacto, o carimbo do Zappelli ali no jogo do Atlético. É o mais legal de se acompanhar, é o mais legal de se ver. E eu tenho certeza que isso vai continuar na temporada inteira. Foi o que eu falei. O jogo contra o PSTC, eu não sei se é para se empolgar, mas o jogo contra o PSTC, ele dá indícios do que o Atlético tem que fazer ao longo do ano. E acho que se teve algo que o campo nos falou foi, bota esse garoto para jogar. Chama esse garoto para jogar. Quanto mais o Atlético convidar o Zappelli para jogar, eu acho que o Zappelli vai retribuir com belíssimos presentes. Com belíssimos passos, belíssimas condições, belíssimas finalizações. O jogo do Zappelli é muito bonito. É um verdadeiro tango argentino, podemos dizer assim. E é nesse ritmo de tango, ou nesse ritmo desse zapelismo, que eu desejo um excelente domingo para vocês. E vai ter muito conteúdo aqui ainda hoje, hein. Aguarde e verá.